Música Música O nosso grupo de pesquisa se dedica quase que integralmente a esse tema. É um grupo de pesquisa, como eu comentei antes, que envolve a Faculdade de Farmácia, o Instituto de Química e vários outros colaboradores. Por quê? Essa área de nanotecnologia é uma área muito multidisciplinária. Então, aqui nós temos a oportunidade de implementarmos cada vez mais novas colaborações com colegas que trabalham em áreas complementares. Então, é o que a gente tem feito, um grupo que já contabiliza mais de 300 publicações, mais de 70 patentes, quase todas voltadas a esses dois temas. Nanomedicamentos e nanocosméticos. Na área, então, terapêutica, uma abordagem que é bastante presente no grupo de pesquisa é o desenvolvimento e caracterização de novos nanocarreadores. Nós estamos sempre buscando novas soluções nanotecnológicas. Nós temos diversos trabalhos, né, empregando a nanotecnologia para o tratamento do câncer, para o tratamento de doenças inflamatórias, doenças autoimunes e vários, vários projetos para uso dermatológico. Então, a nossa contribuição se dá no desenvolvimento de novos nanocarreadores para aplicações diversas. E essas aplicações acontecem necessariamente em segmentos terapêuticos, onde existem problemas a serem resolvidos. Então, é por isso que a questão do câncer, doenças autoimune e inflamatórias aparece. Outra vertente das nossas pesquisas é o desenvolvimento de aplicações inovadoras para as nanopartículas e isso via cooperações com colegas de áreas complementares que nos permitiram avançar, avançar em aplicações muito diferentes, muito inovadoras. Aplicações desses nanodispositivos para a área odontológica, em produtos alimentícios, como aditivos e meios de cultura para a área de fertilização animal. Então, é uma aplicação da ciência que permite uma inovação bastante consistente, porque nós temos várias diferentes aplicações possíveis, o que é bastante interessante. Então, as nossas pesquisas buscam sempre valorizar os nanomedicamentos e os nanocosméticos, trazendo aplicações novas, algumas mais voltadas à ciência básica e outras mais voltadas à ciência aplicada, buscando, então, diferentes usos para os nanomateriais, aos sistemas nanostruturados. Assim como um terceiro eixo que nos é bastante relevante é essa aproximação também com o setor privado, no sentido de conseguirmos fazer essa transferência de tecnologia da academia para a indústria farmacêutica. Professora Silvia, a equipe do Senano da URGS agradece por nos conceder esta entrevista, compartilhando conosco um pouco do seu conhecimento nesta área. E com isso, esperamos ter esclarecido algumas dúvidas e curiosidades do químico em relação à nanocciência e nanotecnologia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.